É um atacante que é diferenciado, um atacante que é muito frio ali na frente do goleiro. Eu só pude perceber lá em Barueri. Eu acabei fechando o ângulo todo dele e acabou encontrando uma bola lá no ângulo. Poucos atacantes que pensam como ele. E eu acho que a gente ainda tem que saber disso. A gente vai pegar atacantes assim, calmo, tranquilo. Então tem que diminuir o máximo possível para que ele não possa finalizar com tanta calma. Então acho que é esses detalhezinhos que estão faltando para a gente.